Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso, isso, vai, joelho de novo, joelho de novo, joelho de novo, joelho de novo. Pô, cabeça dele, joelho, vai, irmão. Joelho, joelho, vai, joelho. Bora, Diego. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Então, as duas atraíram por parabéns, no Brasil do que você faz aqui. A mulherada e vocês estão láiyorum, mano o mesmo, vem pra cá também, me sentindo prazim das polívocistas desse paladinho aqui, tá? Então, deixa eu mandar um café para as meninas aqui Então tá aí, galera, um milagre um pouquinho para as mulheres Muito bem, gostei de salva-se novamente para o Eduardo Que foi meu, que foi meu Mulher Mulher, que ficou complicado, mas a gente é um milagre Vamos lá, gente